Fala galerinha do primeiro ano, vamos estudar a inequação do segundo grau. Matemática é facinho com a professora Camila, matemática é facinho. Inequação do segundo grau. Então vamos lá galerinha, vai ficar nessa onda da inequação. Inequação do segundo grau com a professora Camila. Tudo vai ficar facinho, vocês vão gostar. Então pega um caderno livre e vem comigo. Galerinha, gostaram da musiquinha? Então vamos lá, vamos comigo. Vamos fazer isso da inequação do segundo grau. E qual é a minha carinha da minha inequação do segundo grau? Se é do segundo grau, tem que ser uma equação do segundo grau. Vocês já sabem que a minha equação tem que estar levada a dois. Como é uma inequação, então a gente não vai ter um sinal de igualdade, a gente vai ter um sinal de desigualdade. É a mesma ideia da do primeiro grau, só que no primeiro grau a gente tinha o x elevado a 1, né? Era ax mais b. Agora nós vamos ter ax ao quadrado mais bx mais c. Ela pode ter essa carinha, maior ou igual que zero, tá? Ela pode ser somente maior que zero, pode ser menor ou igual que zero, ou pode ser simplesmente menor que zero. teve esse sinal de desigualdade, foi do segundo grau, já sabe, inequação do segundo grau, tranquilo? Mas essa parte é bem tranquilinha, passasse, né? Lá peguei um módulo de vocês, lembrando que estamos no módulo 3, página 8, pegue o módulo 2, página 8, que a gente já vai ver esse assunto resolvendo uma questãozinha, certo? Porque vocês vão ver que é bem facilzinho mesmo. Ó, pegaram? Massa, ó. Vamos lá, ó. Eu tenho o quê? x ao quadrado mais 2x menos 3, maior ou igual que zero. Isso quer dizer o quê? Que eu quero que essa equação seja o quê? Positiva. Se ela tá maior ou igual que zero, eu quero que ela seja positiva, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, ó. Vou ter que achar os zeros da minha equação, os zeros de f da minha função, tranquilo? Então, como é que a gente acha os zeros? Se é do segundo grau, eu vou ter que usar o quê? Báscara. Ou a gente pode fazer por soma e produto também, tranquilo? Vou fazer isso aqui por soma e produto. Na anterior, eu fiz com vocês por báscara, não foi? Agora eu vou fazer isso aqui por soma e produto. Profe, eu não quero fazer por soma e produto, eu quero fazer por báscara. Massa, pode fazer. Vocês acertando, tá, ó. 10, certo? Então, vamos lá, ó. Vou fazer por soma e produto. Primeiro passo é encontrar os zeros, tá? Encontrar os zeros. Ou seja, o valor de x onde vai zerar essa equação. Ó. Fazendo que soma e produto. Vou pensar em dois números que somado seja igual a quem? A menos b sobre a. Quem é b? 2. Então, que seja igual a menos 2. Por que eu não botei o meu a? O meu a é 1. Então, que seja igual a menos 2. Esses mesmos dois números multiplicados, que é a soma, tá? E aqui é o produto. Tem que ser igual a quem? A c sobre a. Quem é c? Menos 3. Então, eu vou pensar em dois números que multiplicados de menos 3. Esses mesmos dois números somados tem que dar quanto? Menos 2. Repito. Se não quiser fazer por soma e produto, joga a máscara que vai dar certo do mesmo jeito. Esse primeiro passo é só resolver a equação do segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Pensar em dois números que multiplicados de menos 3, eu pensei em 1 e 3. Só que um dos dois tem que ser negativo. Eu vou botar aqui negativo. Vou colocar o menos 3. Pronto. Por que você não colocou o menos 3? Por conta da soma. Se eu fizer 1 mais menos 3, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Negativo. Então, 3 menos 1. 1 menos 3 vai dar quanto? Menos 2. Então, o meu x1 e o meu x2, quem são os zeros? x1 é igual a menos 3 e o meu x2 é igual a 1. Profe, não quero fazer assim, quero fazer por básica. Faça, meu. Pode fazer. delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, vocês acham x1 e x2 também, tranquilo? Fiz assim só para ser mais rápido. Agora, vamos aqui analisar o sinal. Minha reta, meu x. Beleza? Vamos lá. Minha parábola, meu maior, positivo ou negativo? Muito bem. Positivo. Se ela é positiva, a concavidade é voltada para cima. Ele está o quê? Alegre. Concavidade é voltada para cima. Estou feliz. Então, ó. Tenho duas raízes, não é isso? Então, vou marcar aqui os dois pontos, ó. Pontinho. Aqui é o meu x1, quanto é? Menos 3. E o meu x2, 1. Concavidade da parábola voltada para cima, porque o meu é positivo e ele está o quê? Feliz. Concavidade voltada para cima. Vamos analisar o sinal. Ó, percebe o seguinte. Nesse pedaço aqui, ó. Vou até gritar de vermelho. Nesse pedacinho aqui, ó. Está acima do meu xuxi. Se não é positivo ou negativo. Muito bem. Positivo. Mais. Nesse outro pedacinho aqui. Ó, está acima. Positivo ou negativo. Positivo. Se não é positivo. Esse pedaço aqui, ó. Que está abaixo do meu eixo x, esse pedaço da parábola, ele é o quê? Negativo. Muito bem. Vocês estão demais. Estão muito espertos. Percebam que a questão que é o quê? A minha função seja o quê? Positiva. Como é que eu sei que ela que é positiva, profe? Ó, maior ou igual que zero. Sabe que a gente não está dizendo que é maior ou igual que zero? Ela que é o quê? Sinais positivos. Onde é que ela está positiva? Para todos os valores, o quê? Que sejam menores do que menos três, ó. Porque para cá são valores menores. Menores que quem, profe? Menos três. E esses valores aqui, que sejam o quê? Maiores do que um. Porque se está para o lado de cá, ó. Para o lado direito, porque são valores maiores. Se ele estiver tendo para o lado esquerdo, valores menores. Como eu tenho esse sinalzinho aqui, ó, de igual, o zero entra. Onde é que essa função é igual a zero? Muito bem! Nas raízes. Quem são as minhas raízes? X igual a menos três e X igual a um. Vamos lá para a minha solução. Ó, minha resposta. Sempre essa carinha. X pertence aos reais. Tal que, ó, o meu X, ele vai ser o quê? Menor ou igual, profe, porque eu estou botando igual? Porque o zero entra, tá? Menor ou igual que menos três. E X vai ser o quê? Maior ou igual que quem? Que um. Tá aí a minha respostinha. Ó, tranquilinho. X pertence aos reais. Tá o quê? O meu X, ele tem que ser o quê? Menor ou igual, ó, porque a andela é positiva. Tá aqui, para os valores menores do que quem? Do que menos três. E o meu X, ele é o quê? Maior, porque é que eu vou botar os valores positivos, valores maiores do que quem? Do que um. Maior ou igual. Lembrando, por que que eu considerei esse igualzinho? Porque a minha questão, ele disse que tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Tranquilo? Fácil, né? Então, tentem fazer a letra B. E depois vocês vão apresentar corrigindo, para vocês acertarem, ok? Agora, tentem fazer mesmo sem estar vendo o vídeo, para ver se vocês realmente entenderam como é que faz. Voltando, vamos lá. Página 8, letra B. Fizeram? Muito bem. Então, vamos lá, galerinha. Nossa solução. Primeiro passo é muito fácil, né? Vamos ver o quê? Encontrar os zeros da minha equação. Então, é só resolver a minha equação do segundo grau. Essa daqui eu vou fazer diferente. Vou resolver usando o Bhaskara, tá? Poderia fazer usando o som do produto, mas como eu já fiz a letra A usando o som do produto, vou fazer essa aqui usando Bhaskara, para vocês verem que também pode. Então, primeiro eu tenho que fazer quem? Delta. É igual a quem? B² menos 4AC. Então, delta é igual a quem é meu B? 6. Então, vai ser 6A², vai dar 36. Menos 4, vezes A. Vou botar 6A². 6A². Menos 4, vezes A. Quem é A? Menos 1. Vezes C. Quem é C? Menos 5. Então, vamos lá. O meu delta é igual a 6A², 36. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, menos 4, vezes 5, 20. Isso quer dizer que o meu delta é igual a quanto? 36 menos 20? 16. Muito bem. Já achei o valor de delta. Meu delta é maior que zero, né? Então, já sei que eu vou ter duas raízes reais e distintas. Vamos lá achar o meu X1 e o meu X2. X1. Vou fazer menos B. Quem é B? 6. Então, vou fazer menos 6. Mais raiz de delta. Quem é raiz de 16? 4. Muito bem. Dividido por 2A. Quem é A? Menos 1. Sinais diferentes? Subtrai, conserva o sinal do maior. Menos 6 mais 4, menos 2. Dividido. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo. Pronto. Já achei. Uma raiz. Uma raiz é 1. E a segunda raiz? Vamos lá, o X2. Menos 6, que é menos B. Menos raiz de delta. Então, vai ser menos 4 dividido por 2A. Ou seja, dividido por menos 2. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então, menos 6 com menos 4, menos 10. Muito bem. Menos 10 dividido por menos 2, 5. Então, o meu X1 é 1 e o meu X2 é 5. Pronto. Já achei as minhas raízes. Encontrando as minhas raízes, vamos fazer o sinal. Para a gente descobrir onde ela vai ser maior que 0. Se ela quer maior que 0, ou seja, ela quer que seja positivo. Então, o meu A é positivo ou negativo? Muito bem. Negativo. Se ele é negativo, então a minha concavidade, ela é voltada para baixo. Muito bem. Vou marcar aqui os dois pontos. O meu X1 e o meu X2. Então, 1 e 5. E vou traçar a minha parábola com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o meu A é negativo. Então, concavidade voltada para baixo. Pronto. Ó, vamos agora analisar onde ela vai ser o sinal da minha função. Nesse pedacinho aqui, todo, a minha função é positiva ou negativa nesse pedaço? Positiva. Onde está acima do meu eixo X. Esse pedacinho aqui, ele é o quê? Negativa. Está abaixo do meu eixo X. Esse outro pedaço? Negativa. Está abaixo do meu eixo X. E vamos para a nossa respostinha, solução. A questão quer que seja maior que zero. Ou seja, ela quer usar o horizonte dele, seja o quê? Positivo. Então, solução. X pertence aos reais. X pertence aos reais. Está o quê? O meu X vai estar onde? Aqui dentro. X. Ele é o quê? Maior que 1. E o meu X, ele é o quê? Menor que 5. X pertence aos reais. Está o quê? O meu X, ele é maior do que 1. Porque aqui, ó, são valores maiores do que 1. Aqui dentro, onde tem essa parte positiva. E nessa parte aqui, onde eu tenho valores que são menores que 5. Pronto. Foi porque não colocou o igual. Porque a questão aqui, ela não dá o igual. Ela só vai que tem que ser o quê? Maior. Tranquilo? Acertaram? Muito bem. Você só apaga o quadro para a gente fazer mais questões. Vamos lá, galerinha. A página que a gente estava resolvendo era a página 7. Acho que vocês perceberam, vocês estavam com o módulo, né? É a página 7. A página 8 nós vamos ver agora, que é a questão 3. Nessa questão 3, nós temos um sistema de inequação. Ela pede para a gente resolver o sistema de inequação. Então, vamos lá. A solução é bem semelhante quando a gente viu lá o sistema de inequação do primeiro grau. Vou resolver primeiro o sinal dessa minha inequação aqui, ó. Da minha primeira. Depois da minha segunda. Depois a gente faz a interseção. Então, vamos lá. Passo a passo. Solução. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Minha primeira equação 1. E aqui é de 2. Inequação 2. Inequação 1 e inequação 2. Só para facilitar a linguagem na hora de vocês identificarem. Ó, vamos lá. Primeiro passo para resolver esse negócio é achar os zeros, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Tá? Menor que zero. Vamos lá encontrar os zeros. Vou fazer por soma e produto. Professora, eu quero fazer por basta. Não tem problema. Faz por basta. E 15 é fazer por soma e produto. Faz por soma e produto. Vou pensar em dois números somados de quem? Menos b sobre a. Ou seja, dois números somados de menos 2. Vou pensar em dois... Esses mesmos dois números multiplicados tem que dar quanto? C sobre a. Ou seja, menos 3. Quem são esses numerozinhos? Meu número 1 e o meu número menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3. E 1 mais menos 3, menos 2. Então, o meu x1 e o meu x2, quem é? 1 e menos 3. Já achei as minhas raízes. Vamos lá para o sinal dela. x1, vou marcar aqui os pontos, tá? Bolinha aberta. Porque é só o menor. Menos 3. E outra bolinha aqui também aberta. Em quem? Qual é a minha outra raiz? 1. Concavidade. Para cima ou para baixo? Muito bem. Para baixo. Por que para baixo? Porque o meu a é negativo. negativo, então, concavidade voltada para baixo. A questão quer que seja o quê? Menor que zero. Ou seja, que seja negativo. Em qual parte aqui a minha função está negativa? Aqui, onde ela está para baixo. Não, onde para valores menores que menos 3. Ou seja, quando o meu x for o quê? Menor do que menos 3 nesse pedaço. E nesse outro pedaço aqui, ó. Quando o meu x, ele é o quê? É maior do que o 1 e o menos 3 entra. Não, por quê? Porque isso aqui é menor. Pronto, já achamos o do 1. Vamos encontrar agora o do 2. Encontrar o zero. Nós temos x ao quadrado menos 25. Menor ou igual que zero. Vamos resolver e encontrar os meus zeros aqui. O meu x vai ser igual a quanto? Quando vocês estiverem assim, essa equação incompleta, é só vocês passarem para lá. O x ao quadrado é igual a 25. Percebam. Está menos, passou para lá mais. Estou resolvendo só essa equação de segundo grau. Se está o quadrado, passa para o outro lado como raiz. Preste atenção. Passa para o outro lado como raiz. Você vai passar para lá como mais ou menos, ó. Mais ou menos raiz de quem? De 25. Lembrem-se, eu já estou passando para lá como raiz, o 2 sai, porque ele passou para lá como raiz. Quem é raiz de 25? 5. Então, vai ficar mais ou menos 5. Já achei a minha, os meus x aqui, ó. O meu x1 e o meu x2 da minha inequação 2. Agora, é só a gente fazer o estudo. Concavidade para cima ou para baixo? Muito bem, para cima. Quem são minhas raízes? Mais 5 e menos 5. Então, eu vou colocar aqui menos 5. E aqui eu vou colocar mais 5. Concavidade voltada para cima, porque o meu a é positivo. Vamos lá. Ela quer valores que sejam menores que zero. Ou seja, onde ela vai estar negativa. Onde é que essa minha função vai estar negativa? Na parte que estiver abaixo do x. Então, nesse pedaço aqui, ó. É onde ela é negativa. Esse pedaço vai compreender quem? O meu x, ele é o quê? Ele é maior do que menos 5. Se ele está para cá, ele é maior do que menos 5. E ele é menor do que quem? Do que 5. Pronto. Já achei aqui, ó. Já achei o do 1 e já achei o do 2. Ó, o do 1 é esse x menor que menos 3 e x maior que 1. O do 2 é quem? É x maior que menos 5 e x menor que 5. Agora, a gente vai fazer o quê? A interseção de 1 e de 2. Então, eu vou colocar aqui primeiro o 1. Quem é? Menos 3 e 1. Ele está pegando aqui, sozinho, esse pedacinho aqui, ó. Que eu estou pintando e esse pedacinho aqui que eu estou pintando. O 2. Quem é? Menos 5. Então, vai estar aqui, ó. Fechadinho. Menos 5. E 5 positivo. Vou colocar o mais para cá. E 5 positivo. Fechado também. Se está entre 5 e entre menos 5, ó. Meu x está entre menos 5 e 5. Ele pega esse pedaço. Todinho, tá? Está entre menos 5 e 5. E agora, por fim, a gente vai fazer a interseção. O que tem em 1 e também tem em 2. Então, sempre que vocês pegarem o sistema, no final, a gente faz a interseção. É o que tem em comum, ó. O que tem em comum, ó? Pego aqui, ó. Vai ser fechado em menos 5. E vou até quem? Até aqui, ó. A interseção é essa. Ó. Esse pedacinho aqui, estão vendo, ó. Aberto em 1. E fechado em 5. E esse outro pedaço aqui, ó. Aberto em menos 3. Tá? E a minha interseção. De menos 5 até menos 3. E de 1 até 5. É esse intervalo aqui. Tranquilo? Que é onde eu vou ter os meus valores. Vamos lá, galerinha. Já apaguei essa parte aqui do quadro pra gente poder colocar a minha solução, tá? Ó. O que foi que nós fizemos na interseção? Que o meu x, ele vai estar nesse pedacinho aqui, né? Quando eu fiz a interseção. Entre menos 5 e 3. Vou até colocar aqui maior como ficou a minha interseção. Ficou assim. Ficou fechadinha em menos 5, quando eu fiz a interseção. E aberta em menos 3. E depois eu vim aberta em 1. E fechada em 5. Ficou assim a interseção. Quando a gente fez o quadro e fez a interseção. Lembrando que a interseção é o que tem em comum. Então, a minha solução eu tenho aqui. Quem são esses valores? Esses valores daqui desse pedacinho. O meu x, ele é maior ou igual que menos 5. Pronto. Até porque é maior ou igual que. Fechado. Foi daqui da interseção. A gente já viu. E ele é o que? Menor do que menos 3. Não entra o igual. 1. Aí, nesse pedaço aqui. O meu x, ele vai ser o que? Maior que 1. E ele vai ser menor ou igual que 5. Então, quem é a minha solução? É x pertence aos reais. Tá o que? O meu x, ele vai ser menor ou igual que menos 5. E menor que menos 3. Ou, o meu x, ele vai ser menor ou igual que 5. Ou, ele vai ser maior do que 1. E tá aí, a minha solução. x pertence aos reais. Tá o que? O meu x, ele é maior ou igual que menos 5. Ou, ele é menor que menos 3. Ou, o meu x, ele é maior que 1 e menor ou igual que 5. A minha solução. Vamos lá, recapitulando essa partezinha aqui do quadro. Eu sei que normalmente vocês costumam ficar com dúvidas nessa parte, né? Vamos lá. Vou até apagar esse pedaço daqui. Esse aqui, eu sei que vocês entenderam, porque foi o que a gente já tá acostumado a fazer no sinal. A única parte que mudou foi aqui, ó. Na hora que eu fiz o meu quadro de sinal, o meu sistema. Primeiro, eu coloquei aqui o 1. Quem foi o 1? Esqueçam essa outra parte, tá? Foi quando o meu x era aberto. Por que tava aberto, professora? Por conta disso aqui, ó. As minhas raízes foram menos 3 e 1. Então, eu coloquei. Para quais valores aqui ele é negativo? Ele era negativo pra esses valores e pra esses. Para valores que fossem menor que menos 3 e para valores que fossem maior do que 1. Esse aqui é o 1. O 2. Onde é que ele era negativo? Como tá menor ou igual, por isso que a bolinha foi fechada. Para os valores que fossem menor que 5 e maior que menos 5 e menor do que 5. Então, nesse intervalo aqui. E o último passo, que é o que vai estar a minha resposta, já que eu tenho um sistema de inequação, é o quê? Fazer a interseção. O que é interseção? O que tem em comum. O que tem em comum? O que tem na equação 1, na inequação 1 e o que também tem na equação 2. O que é que tem em comum? É só a gente tracejar. Esse pedacinho aqui, ó. O menos 5 tem aqui e tem aqui. Então, o menos 5 entra. O menos 3, ele tá aqui aberto e aqui ele tá ali. Então, se nessa primeira ele tá aberto, no final ele prevalece o aberto, tá? Então, vai ter esse intervalo de menos 5 a menos 3. A outra parte, ó. Começou aqui em 1. Então, aberto em 1. E foi até quanto? Até 5. Fechado em 5. Por isso que a minha solução ficou. X pertence aos reais, tá o quê? X ele é maior ou igual que menos 5 e menor que menos 3. Ou, X é maior que 1 e menor ou igual que 5. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vou só apagar o quadro que a gente tá fazendo mais uma inequaçãozinha. Bora lá, galerinha. Ainda na página 8. Na terceira questão ainda, letra B. Aqui eu tenho, ó, o sistema de inequação, tem duas. A primeira inequação, ela é do segundo grau. Vamos chamar aqui de 1. E a segunda, ela é do primeiro grau. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez no anterior jogo. Faz, resolve cada um e depois faz a interseção. Então, vamos lá pra minha solução. Vou responder primeiro a 1. Primeiro passo é encontrar os zeros. Onde ela vai zerar. Então, vamos lá. Os meus zeros dessa inequação aqui, quando vocês responderam, vamos fazer por soma o produto. Porque fica mais rápido. Vamos fazer por soma o produto porque já fica mais rápido, né? Mas quem quiser fazer por básica, pode fazer. Então, vou pensar em dois números que somados seja igual a quem? Menos B sobre A. Quem é B? 1. Quem é A? 1. Dois números que somados de? 1. Esses mesmos dois números multiplicados tem que dar quanto? C sobre A. Quem é C? Menos 2. Então, quem são esses possíveis dois números que somados de 1 e multiplicados de menos 2? Vai ser quem? Menos 2 e 1. Menos 2 vezes 1? Menos 2. Menos 2 mais 1? Vai dar quanto? Menos 1. Que aqui é menos B sobre A. Então, as minhas raízes é menos 2 e 1. Professora, eu prefiro fazer por básica. Não tem problema. Está certo do mesmo jeito. Achei os meus zeros. Quais são os segundos graus? A positivo com a cavidade da minha parábola voltada para cima. Então, ó. só aberta, tá? Aberta e aberta. Aqui as minhas raízes. Em menos 2 e 1. Concavidade voltada para cima, porque o meu A é positivo. Vamos lá. Ele quer onde sejam os valores maiores do que zero, ou seja, onde ela vai estar positiva. Na minha parábola, onde é que ela tem a parte positiva? Nesse pedacinho aqui, ele, ó. Ou seja, para valores menores do que menos 2, e nesse pedacinho aqui, ó. Ou seja, valores maiores que 1. Pronto, já fechamos o 1. Agora, vamos ver a 2. Esse 2 aqui, da minha equação 2, tá? Os zeros. Equação do primeiro grau. Então, ó. Só para relembrar. 4x menos 4x mais 8 igual a 0. Ou seja, quem é o meu x? Para 0, né? x é igual a 2. Tranquilo? Ó, o que foi que eu fiz? Eu só fiz resolver, ó. 4x eu passei para o outro lado. Eu fico assim, 8 é igual a 4x. O que tem x, tá? Vem e passa para o outro lado, que é dividindo. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, meu x é igual a 2. Foi isso que eu fiz, tá? Só fiz resolver a minha equação do primeiro grau. x igual a 2. Essa equação do primeiro grau, ela é crescente ou decrescente? Muito bem. Decrescente. Como é que eu sei o meu a é negativo? Se o meu a é negativo, ela é decrescente. Lembram ainda como é que a gente faz? 2, tudo bem. Ó, se ela é decrescente, a reta dela é, ó, decrescente. Como aqui tá igual, então vai ser fechada, bolinha fechada em quem? Em 2. Ó, eu quero valores maiores do que 0, ou seja, valores positivos. Onde é que ela é positiva? Nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui é que ela é positiva. Ou seja, quando o meu x for o quê? Menor do que 2. Então, nesse pedaço aqui, quando o meu x, ele for menor ou igual que 2. Nesse caso aqui, é quando o meu x, ele for o quê? Menor do que menos 2. Ou quando o meu x, nessa primeira aqui, for maior que 1. Próximo passo, a gente faz o quê? A interseção do sinal do 1 com o sinal do 2. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1. 5, ó, e menos 2. Bolinha aberta. Menos 2. E 1. Vou colocar aqui. Bolinha aberta também em 1. Na minha equação 1, eu tenho onde é que eu estou pintadinho, onde é que ele é positivo para valores menores do que menos 2 e para valores maiores do que 1. Nessa parte ali. Agora, 2. x igual a 2. Vou botar o x igual a 2 aqui. Bolinha fechada no 2. Para todos os valores que sejam o quê? Menores do que 2. Então, eu vou pintar tudo isso aqui. Todos os valores menores do que 2, ela vai ser positiva, menores ou iguais. E agora, por fim, a interseção de 1 com 2. Interseção que nós temos em comum. O que é que eu tenho em comum? Esse pedaço aqui. Ó, tô vendo que eu tenho em comum. A bolinha aqui vai ser o quê? Aberta. Por que ela tá aberta? Porque é o que tem em comum. Então, o menos 2, ele não entra na minha equação 1. Então, aqui, ó. Aberta e menos 2. Esse pedaço. Ou seja, aqui eu tô assumindo x menor, para valores menores do que quem? Do que menos 2. E onde é que eu tenho mais minha interseção? Ó. Fechada em 2, porque a minha segunda só vai até 2. E aberta em 1. Que é onde começa essa aqui, ó. Aberta em 1. Tem em comum. Nesse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, quem é? É o meu x. Que ele vai ser o quê? Maior do que 1. E ele vai ser o quê? Menor ou igual que 2, nesse pedaço. Então, quem é a minha solução? X pertence aos reais. Tá ok. O meu x, ele é menor do que menos 2. Ou, o meu x, ele é maior do que 1 e menor ou igual que 2. Tá aí a minha resposta. X pertence aos reais, tá ok. X, ele é menor do que menos 2. Aqui na interseção. Ou, o meu x, ele vai ser maior que 1 e menor que menos 2. Que é esse pedacinho aqui. Tranquilo? Então, é isso, galerinha. Da nossa aula, nós finalizamos a parte de função quadrática. Que era o restinho que tinha no módulo 3. Que foi justamente sinais de uma equação quadrática. E inequação do segundo grau. Então, até a nossa próxima aula. Um grande beijo. E fiquem com Deus.